Boa noite! Boa noite! Tudo bom com vocês? Agora tá ótimo! Não é? Agora! Todo mundo vem cedo! Muitíssimo, muitíssimo obrigado! Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho, sempre. É muito bom voltar a esse palco, onde tudo começou, de verdade, foi onde nós gravamos o CD e DVD Pedro Mariano e Orquestra, e estou muito feliz de voltar a esse palco, que eu amo, é uma das casas mais espetaculares que eu já trabalhei, com uma estrutura espetacular e com pessoas espetaculares, especialmente na figura do grande responsável por esse barco continuar navegando, meu queridíssimo aluno, que cuida de tudo isso aqui, e eu adoro voltar aqui, eu adoro estar aqui e dividir esse momento com vocês. Eu falei que esse é o, na verdade, o encerramento da turnê Pedro Mariano e Orquestra, mas a gente sabe efetivamente que isso é uma grande mentira, que a gente nunca encerra efetivamente uma turnê, porque ela veio vindo ao longo do último ano, já se transformando, e nesse show, quem tem o CD e o DVD, quem acompanhou esses shows, vai notar algumas mudanças, e isso já, para mim, já sinaliza uma continuidade e alguma coisa que pode estar por vir muito brevemente. E realizar esse projeto, acima de tudo, é um sonho incrível, que foi realizado com muita dedicação, muito trabalho, um louco tendo a ideia, um mando de gente correndo atrás dele, tentando fazer com que essa ideia se torne verdade, mas sempre tem que ter alguém acreditando nessa ideia, para que ela se torne, de fato, saia do sonho, do plano do sonho, e passe a se tornar um projeto, um objetivo. E todo mundo sabe, que acompanha desde o começo, que se não fosse o Bradesco abraçar essa ideia, isso aqui ficaria, provavelmente, num papel, e não se tornaria o grande projeto da minha vida, nesses 21 anos de carreira. Então, eu agradeço todo dia a confiança e a seriedade do que o Bradesco abraçou essa causa, e que eu ganho a pessoa. Quero também, já de antemão, agradecer ao trabalho da Mariana Lima, que está aqui ao povo, com o meu sonho. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado a todos eles, para os deficientes auditivos, e poder fazer essa integração com eles, o que eu acho incrível, e agora isso está acabado. Obrigado, Mariana, espero que vocês tenham gostado. É isso, gente. Está só começando. Espero que realmente vocês se divirtam, e que isso aqui que está na minha garganta não seja uma louquina. Beijo. Estou com uma bala aqui, se for dar. Osir, estou com uma bala, se quiser. Estou com uma bala aqui, se for dar.